A presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional Título III Impostos Capítulo e Disposições Gerais Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Art. 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Art. 18. Compete, e, a União, instituir, nos territórios federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes, segunda, ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos municípios. Capítulo II Impostos sobre o Comércio Exterior Art. 19. Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Art. 20 A base de cálculo do imposto é, e, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária, segunda, quando a alíquota seja a devalorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país, terceira, quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Art. 21 O poder executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 22 Contribuinte do imposto é, e, o importador ou quem a lei a ele equiparar, segunda, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção segunda Imposto sobre a Exportação Art. 23 O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Art. 24 A base de cálculo do imposto é, e, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária, segunda, quando a alíquota seja a de valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional o custo do financiamento. Art. 25 A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Art. 26 O poder executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alicotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 27 Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Art. 28 A receita líquida do imposto destinasse à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Capítulo 3 Impostos sobre o patrimônio e a renda Seção e Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural Art. 29 O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. Art. 30 A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31 Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Art. 32 O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Primeiro para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2, 2, dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público, e, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, 2, abastecimento de água, 3, sistema de esgotos sanitários, 4, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3, 3, quilômetros do imóvel considerado. Segundo a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Art. 33 A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, a formoseamento ou comodidade. Art. 34 Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Seção terceira Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Art. 35 O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, e, a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. Art. 36 Parágrafo único Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Art. 36 Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior, e, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, § 2º, quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso e deste artigo, em decorrência da sua desencorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37 O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Primeiro considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50%, 50%, da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos dois, dois, anos anteriores e nos dois, dois, anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de dois, dois, anos antes dela, apurar-se-á à preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os três, três, primeiros anos seguintes à data da aquisição. Terceiro verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Quarto o disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Art. 38 A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Art. 39 A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Art. 40 O montante do imposto é dedutível do devido à união, a título do imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Art. 41 O imposto compete ao estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Art. 42 Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4 Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, e, de lenda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, segunda, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Primeiro a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Segundo na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Art. 44 A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibão. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis.